Música É galera, chegou a vez de trocar a cor novamente do meu áudio TT Mas e aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone Trazendo aqui pra vocês mais um vídeo E o vídeo de hoje pessoal, ele é um vídeo muito especial Porque é o seguinte pessoal, há um tempo atrás eu troquei a cor do meu carro Se por acaso vocês não sabem, eu tenho um áudio TT É esse carro aqui pessoal, além do que eu mexi nele de remap, de chipagem, de filtro esportivo, de tudo pessoal Vocês perceberam que eu gosto muito de mexer na cor dele né? Mas então pessoal, o vídeo de hoje é mostrando a nova cor do TT Agora vai ser o último rolê que eu vou dar com ele na cor amarela Então vocês vão acompanhar tudo, mais tudo Desde a retirada desse material, desde a colocada nova do material Eu vou explicar pra vocês quando eu chegar na loja que vai fazer isso Porque é muito importante pessoal, vocês não sabem Na verdade eu só tô mudando novamente a cor dele Porque eu infelizmente, sabe aquele barato sai caro? Eu infelizmente quando eu coloquei a cor dele no amarelo É um material além de horrível pessoal, é um material que riscou todo, mas todo o meu carro por dentro Então agora eu tô fazendo no lugar, além de top mano, um lugar profissional Eu tô fazendo com o melhor material Então tipo assim, eu vou mostrar pra vocês quando eu chegar na loja E vou explicar pra vocês como que vai funcionar essa nova plotagem do TT Vamos lá pessoal, que dói mano Última vez que eu vou andar com o meu TT nessa cor amarelo Amarelo, mas eu ando mano, porque tipo assim Os caras vão reformar meu carro em relação ao envelopamento, tá ligado? Tá vendo aqui que nas laterais ainda tá prata ele Tá vendo aqui que tem umas paradinhas pratas e tudo mais ali Mano, os caras vão fazer um serviço mano Imaginável, imaginável Então pessoal, é o seguinte Vamos fazer um takezinho nele na cor amarela Eu tô em homenagem nesse vídeo a ele mano Amarelo é amarelo Então vamos fazer um takezinho e vamos lá Realmente eu só tô trocando porque precisa Não dá pra ficar com o carro desse jeito Vou mostrar alguns detalhes pra vocês verem Ó, aqui é a lateral do lado esquerdo, do lado do motorista Olha isso mano, olha o material Não sei se vocês vão conseguir ver Não sei se vocês vão conseguir ver Ele meio que soltou, tá vendo? Não sei se dá pra ver Então tem uma série de coisinhas Ele tá bem sujo na verdade Aqui, ó O material não pegou direito, tá vendo? Tem umas... Tem bolha, mano Tá tipo assim Tá bem zoado Por ser um carro esportivo Ele precisa ter tipo assim mano Realmente o máximo de amor possível, tá ligado? Não dá pra fazer de qualquer jeito mano Deixa eu ver outras coisinhas aqui Tem uma série de rimas Que essa faixa aqui Eu só coloquei essa faixa Esse material específico Ele não tem o material pro capô todo, tá ligado? E aí tipo assim O material é dividido É essa parte aqui Aí depois vem essa parte aqui E aí vem a listra no meio, tá ligado? Eu mandei plantar meu carro E meu aerofólio foi pintado, tá ligado? Então, mano Não queria pintura Se fosse pintura Eu teria pintado o carro Vai não dar mal A gente vai resolver isso Tá a parte da fibra E embaixo tá pintado, tá ligado, mano? Que coisa da vida Ter pintado meu aerofólio, viu? Pra um carro desse tipo Não pode ter esse tipo de detalhe, mano Tipo assim, fica feio, mano Os caras vão fazer um trampo super da hora E além de ser uma cor única, mano Única Eu não vi no Brasil Não vi nem fora O TT com essa cor Posso estar enganado Mas eu procurei e não achei Enfim, vamos lá Ó, tá tocando o espetador Pra eu sair já Galera, cheguei aqui na loja Que vai envelopar meu carro, pessoal E galera Eu tô fazendo esse trabalho Com as pessoas mais tops Se não for de Curitiba Do Brasil inteiro, mano Eu vou mostrar eles aqui Vou apresentar pra vocês Tô aqui com o Rafael E aí, Rafael? E aí, tranquilão? Como que você tá? Firme Mas antes tudo Explica pro pessoal Que não conhece aqui Que tá assistindo o vídeo O que a Premium Car faz O que vocês vão fazer no TT Enfim, dá uma breve explicação Então, a Premium Car A gente trabalha toda a área De detalhamento automotivo Especializada em detalhamento Vai ser a parte de polimento Higienização, vitrificação Proteção e PPF Envelopamento completo Que será o trabalho Realizado no TT Vai receber um envelopamento full Entrada de porta Vai ser um trabalho bem legal Um negócio bem diferenciado Não vai dar pra ver o trato, então Não vai dar pra ver Tô aqui com outro homem Que vai envelopar meu carro O aplicador Mais conhecido como Diomedes, né? Não sei como você é conhecida O aplicador, né? O aplicador O Diomedes também Explica o que você vai fazer No TTzinho, além de envelopar Porque você já tá vendendo Então, a gente vai fazer um projeto full Como que é esse projeto full? A gente vai desmontar o carro E vai até onde tiver cor Vamos cobrir tudo Então não vai aparecer prata? Nada Se aparecer prata Se aparecer prata eu vou te cobrar, hein? Esquece prata Não tem mais prata O material usado vai ser esse aqui Do pessoal da Every Mas é o material, mano É o mais top Da linha automotiva que tem Não tem igual, mano Olha isso, mano Qual que é essa cor? É um Color Flow Ele tem duas cores Olha isso, mano Como você vai vendo aqui Mas fica com o movimento, olha lá Fica azul Daí um roxo, né? Vai ficar top, hein? Vai, vai ficar sensacional Vai ficar único Eu tentei procurar na internet Não achei nenhum Nenhum Vai ser único? Pode ser que tem um perdido Mas eu não achei na internet nenhum Legal, então a gente vai registrar o primeiro aqui O primeiro, mano Aí, galera Tô aqui com a última integrante A Marcelinha, tudo bem? Tudo bom, Henrique Tudo ótimo Explica aí Pro pessoal Qual que é o projeto Esse efeito que tá atrás Você vai mudar Vai mudar pra ficar uma parada top, hein? Com certeza Henrique, então Eu sou a Marcela da Rapid Tools A Rapid Tools é uma distribuidora de material Da linha SW Da Avery Dennison E eu fui convidada pelo Diomedici Pelo Rafael Para participar desse projeto aqui Que ainda é surpresa Eu gostaria que todo mundo Através desse projeto Conhecesse nosso material E soubesse de verdade O que é um envelopamento full Então, ó Vem com a gente Esse é um adeus Não só pra mim Mas pra vocês também Do PP Amarelo, pessoal A gente tava vendo aqui Porque como o material Ele já tá há um bom tempo Já no carro Então se você que Pegue um pouquinho de cola Tá vendo? Então a gente já começou A dar uma olhada Olha lá Já tá saindo Olha lá Já tá saindo Olha lá Galera, é o seguinte É um outro dia Eu cheguei aqui na Premium Car Porque eu quero mostrar pra vocês Como que tá o carro Em prata Não sei se pra caso Vocês lembram Quando eu comprei o carro Ele era prata Tem uma equipe de seis ou... São seis pessoas? São seis ou sete pessoas Eu vou apresentar eles pra vocês E aí, mano? Como é que você tá? Tranquilo? Tudo certo? Desculpa, não sei teu nome Mas é porque eu acabei de chegar Não, tranquilo É Paula Paula, prazer E você? Eu sou o William William? Isso aí Da Full Rap Olha a galera que tá aqui Pra cuidar de um carro só São quantos? Quatro, seis Seis pessoas, mano Aqui vocês estão ligados Quem é que é E não precisa apresentar Não Tudo joia Everson Da empresa digital Comunicação visual Falou Da onde é É, da onde que é Da onde que é Mafra, Santa Catarina Eu sou de Jairaguá Jairaguá de Sul Eu sou de São José dos Pinhais A empresa Juliá Estética Automotiva Olha lá E aí, Murilo? Curitiba mesmo Prazer Como é que você tá? Tranquilo, mano? Cuida da minha nave, hein? Pode deixar Galera, seguinte É um outro dia, tá? Eu tô praticamente Indo todo dia Lá na Lá na loja Ver o carro Então é o segundo dia Que eles estão preparando o carro A primeira foi a retirada Do envelopamento Deles fizeram a limpeza também Hoje, se eu não me engano Eles tiraram toda a peça O carro tá totalmente desmontado Ataliado Eles estão limpando E tudo mais Amanhã eles vão começar a envelopar Então eu não sei se é legal Mostrar isso todos os dias Pra vocês Eu vou mostrar as partes Mais importantes, tá? E aí, que que você fez Com o meu carro, hein, mano? Deu uma olhada aí Tá diferente agora Meu Deus do céu E aí, pessoal? E aí, beleza? Suaveira, mano? Que que Mano do céu O carro tá desmontado, velho Cadê a ponta, pô? Não sei se vai dar conserto Vendeu, pô? Vendeu Passou um cara Ofereceu uma boa grana E a gente desmontou E ele falou Pode levar Eu vi pelo desvário Hoje a gente desmontou É A gente tá fazendo aqui A descontaminação E limpeza, né? Então, essa parte da limpeza A parte da descontaminação A gente faz com Produtos especiais Pra deixar bem lisinho Pra daí chegar o adesivo Puxou, como é que tá? Todo imuro Todo sujo Com todo o carro Olha isso, mano Aí galera Chegamos aqui na loja Pra pegar o carro Eu vi só uma partezinha Que foi uma parte do para-choque Que eles mandaram a foto Só que eu ainda não vi Todo plotado ainda Nossa, mano Caramba, velho Mano do céu, velho Ó como é que tá o carro, velho É louco, mano Ó, ficou chique o bicho, hein, mano Não vou mostrar Vou mostrar as imagens aéreas Mas ficou chique o bicho, hein, mano Ficou tipo aqueles carros de GTA, tá ligado? Os carros que você plota de GTA Mano, que trabalho doido, mano Olha esse detalhe vermelho, mano Vocês são curiosos, né, mano? Eu vou daqui a pouco mostrar o carro Vamos lá, mano Ah lá, mano Vocês estão preparados, velho? E aí? Pra ver? Hein, Paulinho, mano? Já tá uns dias já Anciou Ué, a gente tava longe, velho Pra chegar até aqui Vocês vieram de onde, mano? Caramba Longe Oitmarsum, né? Você é louco, vamos ver o carro Vamos ver Nem vai ter corte Vamos ver Nossa, pai do céu Não, velho Nem parece o PT, velho Nem parece, nem parece Nossa, velho Ficou muito massa, velho Eu tinha visto isso só em filme, tá ligado? Então, eu tava falando que parece carro de GTA, né, mano? Então, boa Cara, não dá pra entender nada Bugou, bugou? Bugou, velho Bugou, mano Que cor é essa? Meio centímetro Galera, eu não vi ainda Tá mó curioso Ah, galera, tá curioso Ah, gente, já viu, né, cara Deixa eu ver do lado aqui Vai dando uma olhada Ah, não, velho Para Para com isso Paulinho, vem aqui Não dá, então Olha aqui É, aqui Agora você vem aqui Tá igual ali Não, velho Não é o PT, velho Não é o PT O que você achou? Muito massa, velho Muito massa Velho, eu não esperava por isso Juro pra você Eu não esperava por isso Eu acho que vai ter a reação ainda da Carol Do Léo, enfim Eu vou gravar a primeira reação deles Em seguida vai vir o take Que a gente vai fazer Eles estão vindo aí? Não, não tô vindo aqui Mas a gente vai pra casa Vai pegar a reação E depois a galera vai ver Tipo Sério, ficou muito massa Deixa eu terminar de ver ele Eles fizeram detalhezinha Eu não posso voltar mais que em mim Eles fizeram detalhezinha Vai chamar a atenção, será? Hum, nossa, velho A galera vai pirar Não dá pra entender Como que eles chegaram Nesse tipo de tom Você tá vindo pro lado Eu tô, tipo, te cortando Sim Cara, não tem como É difícil filmar E a vontade de virar aqui, né Vamos pegar a reação das meninas Vamos, vamos E depois vai ter o Takezinho O editor vai soltar aí E galera Cheguei em casa Daqui a pouco vocês vão ver A reação da Carol Da Bia E do Léo O carro tá muito virado Muito bacana Vocês viram a reação do Juninho Do Paulinho aí E vamos ver qual vai ser a reação Da Carol E das meninas Enfim, vamos ver Vamos ver Eu tô bem ansioso Daqui a pouco vocês vão ver Também o carro Eu preparei um clipe especial Pra vocês E daqui a pouco eu mostro Aguenta um pouquinho Aguenta o coração Um pouquinho comigo Mas é o seguinte Vem vindo pra cá Mas vem tampando o olho Só olhando pra baixo Não vale pescar Ó, quando eu falar Já vocês abrem Tá 3, 2, 1 Vai Eu pensei que era Sei lá, vermelho Não sei Não, mas quando você falou Que ia plotar Eu que imaginei Que a senha cor não Tá azul aqui Posso dar uma foto? Muito, muito, muito foda Muito obrigada Eu tô muito feliz Agora é o nosso carro Muito lindo Não, ficou muito tesão A galera viu junto com vocês Porque ninguém ainda tinha visto A história do carro Não, pior que ele nem mostrou Pra gente o vídeo Já pode levar a gente Pra falar assim Ah, né Eu quero Mas ó Dependendo de onde você olha Ele é azul Ele é roxo Ele é Ele é mais roxo Mais roxo que azul É o carro do Barney Eu adorei O que você achou, Léo? Tá lindo, lindo, lindo Tá muito de filme De verdade Você vai passar Todo mundo vai ficar olhando Comenta aqui embaixo Se vocês preferiram amarelo Ou essa cor Porque eu acho que essa cor Aqui ficou muito legal Eu também, né, mano A princípio eu achei Que não ia chamar tanta atenção Mas, mano Não, você vai passar Vai ficar todo mundo Olhando sério Como é que foi Na volta pra casa O povo tava olhando Falou alguma coisa ou não? Porque na verdade O pessoal viu A cor do carro Agora junto com vocês Eu não mostrei Em nenhum momento do vídeo Acabaram de ver Inclusive agora Depois aqui Eles vão ver As imagens aéreas Que eu fiz Pô, a galera ficou olhando, né Agora a gente tem que trocar A cor do celular É, então O celular é comprar roupa rosa O celular é amarelo Em homenagem A última cara O pessoal de capinhas Pode mandar capinha aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Então pessoal É basicamente isso Vocês acabaram de ver As imagens aéreas aí Eu gostei pra caramba Da cor Cor muito bonita Então galera Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Clica no botão de gostei É bem importante Se inscreve no canal Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Falou pessoal Tchau, tchau 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 Tchau